Estamos aqui para conceder a força do seu... Eita porra, alguma coisa, aí vem que susto. Acho que a FPS caiu. Você acha? Eu tenho certeza. Tá lagando. Por que você não para a transmissão então, pra parar de lagar? Eu não. Para a transmissão coisa de gay. Tá bom. Tem uma caixa em lugar nenhum também. Aí. Bala com flor e espadas. É um prazer. É um prazer ver você. Como é? Que lindo. Olha que lindo lindo lindo. Que 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 lindo. Essa pessoa bate a cabeça não. Eu mereço. Pô, eu fico germana igual a Lore do Nade. Aham Ih amor Hum Não gostei Caralho, não gostei assim Que caralho Você me tomou um desses doentes Eu nada adoro, porque eu já era mais doente Não fui eu que segui em você Fala assim, vamos deitar ali para eu te mostrar o problema dos dois minutos Não fale isso Foi você que falou isso para mim, tá bom? Eu? Sem provas? Eu tenho o print do nosso converso em dia Você me odeia, a gente até viu isso Ai, que delineção, mas qualquer coisa Opa, é isso mesmo? O que? O que? Tô com medo agora Você não sabe o que é? Buds, não? Ah, eu sei Ele falou isso mesmo Eu fiquei com medo Ah, que ele falou Bob, você não entende coisa errada também Quando você não entende coisa errada? Eu sou louca Quando não sai da tua boca Eu não entendo nada de errada Ah, tá, desculpa Então se deu certinho Eu estou vendo O que é esse cara cutucando a bunda? Exploration? O cara começou a cutucar a bunda do nada Parece você Começando a cutucar a bunda Cutucazinho Não cutuca não Que porra é essa? Coisa de gordo Esdeia Cutucazinho Caralho, filha da puta Que sustentou O que aconteceu sobre ele? Caralho, meu bicho Do nada É Meu peço começou a cair e tudo mais Sai daqui, bicho Sai daqui, como foi Nada Morreu Como se sente? Mano, é horrível a sensação Sai daqui, sujinho Que sustinho Que sustinho Que bonitinho Que sustinho mais fofo, meu Deus Não quero ver você vir tão otária Vem cá Que sustinho Que sustinho Que sustinho mais fofo, meu Deus Que sustinho mais fofo, meu Deus Quero ver você vir tão otária Cê é muito doente Não quero ver você vir agora, sua otária Pronto Dois segundos e foi Parece que eu tinha fogo O cara todo fez de mim, velho Vai se foder Que foi? Vai peitar? Vai peitar? Vai peitar? O cara esporteou a bunda dela, mano Não faço Oxi, cadê a grandona? Não vai atrás não? Amarelou, amarelou Cusona Cusona Cadê ela? É né? Eu só ouvi o barulho, eu falei, não, não, bugadona lá, nossa, oxi, é o bicho bugado aí, é o slinger versus a mulher, por que ele só está com três dedos na mão esquerda, na teta, oxi, é isso aí, vai, show, do nada velho, a grondona aparece atrás de mim, com as garras, parece um roverinho, sabe porra, com a morrinha, ai, seus sushis são muito fofinhos, eu estou aqui esperando a mosca, do nada velho, qual foi, meu peço caindo velho, essas moscas, buga demais, tem que matar ela, sai daqui, não é boa não cara, não é muito boa não, irmã, venha com eles, para de chamar suas irmãs, fila da puta, que vossa é que é dela, fudeu, 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 não velho, caralho, gostou zona, beleza, caralho, beleza, 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 não, sai daqui, sai daqui, não, qual foi, não vou gastar não, não vou gastar mais não, quero ver te ver, deve ser aqui, ó, é, vou morrer, era essa chave, não dá para me matar, BIPOBÃO! E aí, o cara correu! Sério? Sim, vai para o palco! Sim 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah! vem me mata aqui, vem 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 olhei morri 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 me sinto o que? o que eu fiz? você chamou ela de gostosona não, eu falei, se você chamou eu falei, eu fui amando por sua também eu falei que a voz dela é, não é ah, nossa mas não é mesmo não não é mesmo do caralho, dá medo você é mais não, eu chamo ela de gostosa é a primeira vez que eu falei, eu tô triste o que tinha que ir? como assim? o que eu tô fazendo aqui? só que eu tô brincando eu tô triste sabe por que você é mais? pra que você vai ficar triste? por que sim isso é muito mais do que essas velhas corocas ah, vai ter que pegar as brasão tudo de novo eu tô falando eu tô falando, mas não era sério não é porque tu falou, tipo, foi só uma concordação, sabe? eu não ia deixar o lugar de baixo de culpa? ai caralho de culpa eu não era assim, devendo a sério sabe por que você é mais gostosa que essas doidas aqui, muito mais você sabe, não precisa nem falar você é mais gostosa literalmente, não preciso nem falar você é mais gostosa você sabe por que você é mais gostosa eu não preciso nem falar você sabe por que você é mais gostosa mas eu soube essa eu ficaria triste mas tu é meninzão, bebêzão O bagarai ainda. Quem não teria inveja da bela moça que tu é com a gawara? Ai, eu gosto de cair a Buda, foda-se. Mô, mô, mô. Tu não acredita em mim não, mô? Não acredita não. Como eu posso saber se você está acreditando em mim? Não acredito. Acredita mesmo? Jula? Sério? Verdadezinha? Toda a certeza? Vai terminar aqui. Nossa! Bicho, você está bugada, viu? Qual foi? Aconteceu com suas pernas. Sai, 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 sai. Ó, vou dar olay na gordona. Ai, vendei outra pessoa! Ei, qual foi? Qual foi? Ó, ó, ó. As moscas é pior. Vai para onde? Para cá? Para cá, para cá, para cá. Para cá primeiro, para não acontecer o que aconteceu antes. Perna! Trenanamana nana nana nana... Trenanamana nana nana...